O essencial, Eduardo, não é encontrar de onde a gente pega dinheiro, porque o governo tem problema. Ele pode converter as reservas em dólar, ele pode emitir moeda, o que for. Ele pode aprofundar a dívida. O problema é o que você faz com o dinheiro. Porque se você pega o dinheiro público, pode até emitir moeda. Você aplica e investe em infraestruturas como saneamento básico, cada real em saneamento básico são quatro reais que você deixa de gastar com doenças. Você multiplicou o dinheiro. Você pega uma região que é produtora em termos agrícolas, mas tem dificuldade de transporte, porque as infraestruturas são ruins, você investe nessas infraestruturas, cada dinheiro que você coloca nisso, ele multiplica, porque você desencravou uma região, você está melhorando os fluxos econômicos. Quando você repassa dinheiro sob forma desse auxílio público, que já foram os 600 reais, os 300, etc., você gera demanda. O dinheiro que você coloca na base da sociedade tem efeitos multiplicadores para o PIB. E não vai gerar inflação. Não vai gerar inflação por quê? A inflação é gerada de outra maneira aqui. No Brasil, as empresas estão trabalhando com pouco mais de 70% da capacidade. É uma subutilização da capacidade produtiva. E, ao mesmo tempo, que o pessoal vai exportar carne, exportar arroz, sobe os preços, as pessoas não comem, a economia não funciona, o déficit aumenta. A gente está esperando o quê?